Policiais cantando rap em um programa de televisão e de quebra o Facção Central assistindo a apresentação Isso aconteceu em 1999, quando o Facção Central lançou a música Isso Aqui é Uma Guerra, que foi censurado o clipe e eles foram em um programa de televisão para poder debater o assunto e discutir sobre a censura.